E aí, tudo bem com vocês? Aqui é o Boitãozinho e hoje vamos continuar com a nossa série sem nome ainda de Minecraft. Na última vez a gente parou nesse buraco e hoje, como eu acho que provavelmente vai estar no título ou na capa do vídeo, vamos iniciar a construção da nossa querida casa. E bem, é esse cubículo ainda, mas só vamos pegar algumas pedras, né, pra conseguir fazer a base. Eu tô com mais ou menos um pensamento de como pode ser a casa. Vamos ver se eu já tenho alguns itens necessários, eu acho que não, né. Mas vamos fazer alguns materiais de pedra, porque eles são mais resistentes. Eita, tem um esqueleto aqui na porta da minha casa, não tem pão, não tem pão nojo. Sai daqui. Vou ter que ficar abrindo e fechando a porta pra fazer esse troço? Vou deixar. Prontinho, consegui uma conquista. Do caçador de monstros. Tá, 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 não foi uma boa ideia, não foi uma boa ideia, não foi uma boa ideia, não foi uma boa ideia. Tem uma manada de creepers vindo atrás de mim, aranhas e esqueletos. Isso não foi uma boa ideia. Tenho que voltar pra casa rápido. Ai, ai, quase que me acerta. Deixa eu afetar. Tchau, tchau. Tchau. Prontinho, já tá amanhecendo. Vamos organizar nossos materiais pra começar a fazer a nossa casa. Tá. Matei as de madeira já guardados. Agora vamos fazer o mapa. Aí vocês vão estar me perguntando por que o mapa, meu querido. O mapa é pra planificar o nosso terreno, né? Porque tá bem desnivelado esse troço aqui. Mas vai ser bem aqui. No início da nossa casa. Tchau. 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 Então, bem. Agora vamos pegar algumas árvores. Um pouco de madeira. Vamos precisar de madeira bruta e madeira refinada também. É... E pronto. Vamos começar a construção da nossa casa. Tchau. 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 Agora que eu já peguei alguns materiais da nossa antiga casa, que é um buraco, vamos colocar aqui na nossa nova casa, o início da nossa nova casa, bem, tá perfeito, meu pai, então só vamos colocar esse troço aqui, e acabou nossa madeira, que triste, eu acho que eu vou ter que deixar isso daqui pra um outro vídeo, fazer o que? E aí, pronto, decorei a nossa casa, vou dormir agora, e a gente se vê em um próximo vídeo, é isso, falou, e aproveite esse pôr do sol aí. Tchau. 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 Tchau.